Primeiro, me conte um pouquinho da sua história dentro da Federação Goiana de Futebol. André, eu comecei aqui jovem, contínuo, na Federação, passei por departamentos de arbitragem, departamento amador, departamento de registro, em todos os departamentos, superintendência, chegando à vice-presidência e depois, posteriormente, a presidente da Federação. Então, nesses dez anos no comando da Federação Goiana de Futebol, o que você considera que a Federação evoluiu? André, quando nós pegamos a Federação, nós tínhamos muitos problemas trabalhistas, tributários, nós tínhamos muita dificuldade em conseguir ajudar um pouco mais os clubes e nós conseguimos, nesses últimos anos, resolver todos esses problemas em relação à Federação. A Federação hoje tem todas as suas certidões, tem um nome limpo no mercado, é respeitado em qualquer lugar que se fale em relação à Federação. Nós conseguimos um fator importante, que é a conquista da sede própria para a Federação, um lugar moderno que possa representar bem nossos clubes. E conseguimos, além disso, melhorar o futebol goiano, melhorar o campeonato goiano, conseguir levar recursos onde a gente custeia despesas dos clubes. E estamos trabalhando agora também com a FGF TV, que é um projeto nosso, para poder valorizar também as competições de base e conseguir arrecadar recursos com patrocínio, para poder melhorar também as competições amadoras, tanto da capital quanto do interior. Na sua última eleição, você declarou que não pretendia mais concorrer. Por que mudou de ideia? Na verdade, André, nós tínhamos sim esse projeto, mas fomos procurados por várias equipes, tendo em vista essa possibilidade de ter uma segunda opção, uma segunda chapa em disputa. Fomos procurados, insistiram para que nós pudéssemos continuar fazendo um trabalho correto, sério. Todos sabem da importância que é a relação que nós temos junto à CBF, principalmente para os clubes que disputam as competições nacionais. E aí nós acabamos sendo convencidos de que teríamos que enfrentar mais esse projeto e aí sim preparar, quem sabe, uma pessoa para poder assumir futuramente e dar uma sequência num trabalho de evolução. Quais são as suas principais propostas para essa reeleição? Nós acreditamos, André, a gente costuma falar, tudo que você fala em proposta de execução, ela precisa de recursos financeiros. Não adianta você ficar criando mil propostas mirabolantes se você não tiver o recurso. E o recurso não adianta falar que tem hoje e a hora que chegar amanhã não ter. Até porque você tem que cumprir. Nós viemos cumprindo nos últimos anos os pagamentos de viagem, de arbitragem dessas equipes, você não ouve falar mais que um clube hoje deixou de pagar arbitragem, está indo para o tribunal, igual acontecia muito antigamente. Então nós temos buscado essas alternativas. E um dos pontos importantes que nós achamos que temos que fazer nessa gestão é melhorar o nível dos nossos profissionais. Nós estamos acertando com a CBF Academy um curso de treinador licença C, já para esse ano agora em Goiânia, para o ano de 2019, início do ano. Posteriormente vamos fazer licença B e depois licença A. Por quê? Nós precisamos expandir um pouco mais esse conhecimento dos treinadores dentro do nosso estado, também para as categorias de base. E também o curso de gestão para os dirigentes, cursos administrativos, para que a gente melhore até de marketing também, que eu acho que tem que se evoluir muito nos nossos clubes, para a gente melhorar essas condições futuras, para que a gente consiga desenvolver com mais qualidade, com projetos mais avançados o nosso futebol. Além disso, várias outras ações que nós vamos buscar, assim que passar esse processo, para o campeonato goiano do ano que vem. Sobre o Atlético, assim, ser o mais ferrenho opositor, em caso de vitória sua, como é que fica o relacionamento com o Atlético? Não vejo problema. Eu acho que o Atlético é uma instituição, como é a Federação. Nós, dirigentes, passamos, outros virão. E o clube tem que ser respeitado, como a Federação tem que ser respeitada. Independente de ser o Atlético, você vê que nós não deixamos de fazer nada e nem de criar qualquer tipo de problema para qualquer clube que tem interesse de oposição em relação à nossa administração. O que nós entendemos é que a equipe vai ser tratada, como todas as outras vão ser tratadas, com o mesmo critério, com o mesmo rigor, cumprindo os regulamentos. Vai ser o que nós fizemos sempre aqui. Aconteceu uma denúncia do Monte Cristo, na Rádio Sagres, de uma tentativa de compra de voto. Você está tendo informações nesse sentido, André? Nesses processos, muitas coisas acontecem. Muita conversa, muitas coisas se falam, mas isso não é um caso que é para a gente, para mim, no caso, me preocupar. Nós temos que trabalhar com nossos clubes, ter a confiança deles e esperar na segunda-feira que a gente possa ter um sucesso. Algum clube te pediu alguma coisa? Nada. O que os clubes pedem é o pedido do dia a dia. É a mudança de jogo, é uma bola para treinamento, é o que a federação sempre fez ao longo desses anos que nós estamos à frente.